Os seus olhos não se fecham por alguém Os seus amigos estão adentos ao clavento O coração arrependido Batendo no peito de um adorador Pode levar dias pra te acender Às vezes nem seguro pode acontecer Às vezes o silêncio dele também é resposta Pra você Não precisa pegar senha pra falar com Deus Quando eu só falei Deus atendeu Deu de acertar o direito do amor Nada de acontecer Não precisa pegar senha pra falar com Deus Ele atende com carinho cada um de Deus O segredo é a fé, o coração contrito O coração desatado é correspondido Tem acesso livre Pra falar com Deus